Olá, eu sou Angela Dalpoz aqui do canal Morena de Pintas, o nosso canal literário e hoje eu quero falar com vocês sobre energia. Eu já falei aqui em outros vídeos sobre as vantagens da gente ser otimista, né, para o nosso corpo. Se a gente pensa positivo, nosso corpo reage de uma forma mais saudável do que se a gente pensa em coisas ruins. Se a gente é depressivo, isso traz uma química ruim para o nosso corpo. Mas eu quero falar também que a energia gerada pelo otimismo, ela vai nos trazer coisas melhores ainda, né? Quando a gente exerce o otimismo e a gratidão daquilo que a gente tem, das coisas boas da nossa vida, o universo se encarrega de nos trazer em dobro. Se a gente, né, o que a gente dá para o mundo de uma forma otimista e boa, isso vai retornar para a gente. E isso eu me dei conta essa semana, né, eu estava, ah, estavam umas coisas acontecendo de uma forma diferente do que eu estava pensando, né? Eu estava criando expectativas sobre pessoas e sobre coisas que fossem acontecer de um jeito que eu gostaria e elas não aconteceram. Então, eu estava vivendo no futuro, né? Estava projetando lá na frente coisas que eu gostaria que acontecesse e isso é o jeito da gente se frustrar. Eu falei isso no vídeo passado, a gente criar expectativas, né? Ficar projetando lá no futuro, a gente acaba se frustrando. É a maneira mais fácil. Então, quando a gente vive o presente, né? Aquilo que está aqui, a gente não, né, espera as coisas acontecerem e elas vão ser do jeito que elas são. E aí, a gente tenta reagir de uma forma positiva, seja coisa boa ou coisa ruim. Se a gente reagir de uma forma positiva, as consequências tanto para o nosso corpo, né? Ou como o que a gente vai receber do universo vai ser melhor. E aí, essa semana, eu me dei conta disso e tentei mudar a minha energia. Comecei a olhar para a minha vida, para as coisas boas que eu tenho na minha vida e comecei a ser grata por tudo que eu já tenho, independente do que possa vir a acontecer desses desejos que eu tenho, dessas coisas que eu gostaria que se realizassem, que não se realizaram. E aí, eu acho que mudou, eu acho não, tenho certeza, mudou a minha energia. Eu comecei a olhar o mundo de novo de uma forma positiva, né? Eu sempre brinco que eu tenho um lado muito poliana, aquele livro da menina que vê sempre o lado bom das coisas. E as coisas começaram a melhorar e começou a vir coisas novas. Eu comecei a conhecer gente nova e começaram a abrir novas oportunidades. E eu fiquei muito feliz com isso, assim, e poder me dar conta, a gente sair do piloto automático para se dar conta disso é muito legal. Então, eu aconselho vocês a tentarem, né? A gente não sabe tudo sobre o universo, sobre a energia. A física quântica até tenta explicar isso, né? Eu não sou uma conhecedora de física quântica, mas eu sei que tenta explicar essa coisa da energia, do universo, né? Que, enfim, que as coisas têm uma ação e uma reação. E, então, eu aconselho vocês a tentarem, acreditarem e testarem, porque isso realmente funciona. A energia, o nível de energia que a gente coloca para o mundo, ele vai retornar para nós da mesma maneira, né? Se a gente coloca uma energia positiva, vai voltar coisas boas para a gente. Se a gente só jogar coisa ruim, vai voltar coisa ruim. Então, experimentem, tá? Um beijo para todo mundo. Quem está gostando do canal, curte os vídeos, se inscreve no canal para aumentar a nossa audiência. Se quiser sugerir um tema, também vou gostar muito, tá bom? Compartilhe, né? E daí, semana que vem, a gente volta com mais um vídeo, um aprendizado, um insight, alguma coisa aqui para apresentar para vocês, para a gente pensar junto e melhorar a nossa vida. Cada dia melhor, tá bom? Até mais! Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto